Olá, foi lançada no Ministério da Justiça uma consulta pública para receber propostas da sociedade voltadas à prevenção e ao enfrentamento da corrupção e da impunidade no Brasil. A consulta pública é resultado do trabalho de um grupo formado por integrantes do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, da Controladoria-Geral da União, da Advocacia-Geral da União e da Ordem dos Advogados do Brasil. O ministro da Justiça destacou a importância de ouvir a opinião da sociedade. Nós estamos numa reunião, nesse momento, do Comitê de Gestão Integrada, do Grupo de Gestão Integrada da ENCLA. Como todos sabem, a ENCLA é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. E é um órgão que reúne vários órgãos. Nós temos representantes de todos os poderes, temos representantes de várias unidades que participam ativamente da ENCLA já há muitos anos. E a ENCLA é responsável por traçar políticas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, muitas das quais já até, ao longo do tempo, já acabaram sendo medidas legislativas adotadas. Várias das medidas, inclusive, aprovadas ao longo dos últimos anos, são fruto de amplos debates da ENCLA, que têm não só sugerido políticas públicas para o enfrentamento desses delitos, mas também medidas legislativas, várias delas já aprovadas, outras em estudo. Ou seja, é um órgão que tem mostrado, ao longo do tempo, essa busca de integração do Estado brasileiro necessária para o enfrentamento desses delitos, corrupção e lavagem de dinheiro. E hoje, então, nós estamos fazendo uma reunião do grupo executivo da ENCLA, chamemos assim, e aproveitamos a oportunidade para lançar e apresentar também a vocês algo que nos parece muito importante. Nós vivemos hoje uma época em que a elaboração de projetos, de lei ou de medidas não podem ignorar a necessidade de que a sociedade possa manifestar a sua opinião, possa manifestar o seu posicionamento. Nós tivemos e temos tido algumas experiências muito interessantes do Ministério da Justiça na elaboração de projetos de lei, quando se abre a participação da sociedade através da internet, para que possa se debater, para que se possa dialogar, para que se possa apresentar sugestões. O exemplo, para mim, mais evidenciado disso, foi o projeto de lei do marco civil da internet, onde nós abrimos um processo de discussão e amplo debate com a sociedade, teve muita participação e essa participação foi intensa e levou, efetivamente, a um projeto denso no conteúdo e com o engajamento da sociedade que percebeu as diferentes posições e acabou havendo uma pactuação em torno dele. O êxito foi total. Nós tivemos um verdadeiro marco legislativo no século XXI com o marco civil da internet. Isso é reconhecido internacionalmente. E eu acredito, em larga medida, o sucesso dessa situação, a intensa participação da sociedade, que opinou, debateu, criticou. Isso foi fazendo com que nós tivéssemos a formatação final deste importante projeto de lei. Nós queremos agora fazer o mesmo, também em questões relativas ao combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Vocês estão lembrados que a presidenta Dilma Rousseff lançou uma série de medidas, algumas já projetos de lei que tramitam em regime de urgência no Congresso Nacional, mas uma delas era justamente a criação de um grupo de trabalho que reuniria o Poder Executivo, através dos ministérios que atuam nessa área, o Poder Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público, através do Conselho Nacional do Ministério Público, e Ordem de Advogados do Brasil. Um grupo de trabalho formado por estes órgãos públicos e a Ordem de Advogados do Brasil, que conta com a colaboração de entidades convidadas, então nós temos entidades da magistratura, entidades do Ministério Público, entidades da Polícia Federal, que colaboram com esse grupo. Com que objetivo? O objetivo de nós aperfeiçoarmos os processos judiciais e os processos administrativos para apuração e punição de pessoas que praticam atos de corrupção e de improbidade administrativa. Há uma sensação muito forte e até real na sociedade brasileira que há uma impunidade em decorrência destes delitos, por isso é necessário agilizar as investigações, termos estruturas de Estado que dotem cada vez mais o Estado brasileiro de condições de poder investigar e de poder punir aqueles que praticam estes atos ilícitos. Então foi criado este grupo de trabalho por proposta da presidente Dilma Rousseff, proposta que foi aceita pelo presidente Ricardo Lewandowski, presidente do CNJ, aceita pelo doutor Rodrigo Janot, presidente do CNMP, aceita pelo doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e este grupo tem se reunido periodicamente para debater. Já tivemos audiências públicas realizadas em quatro cidades brasileiras e agora, então, levamos a proposta aprovada pelo grupo de abrirmos uma consulta pública. Nós queremos ouvir a sociedade sobre aquilo que a sociedade acha melhor, que seja debatido em relação ao aperfeiçoamento das nossas regras de processo judicial e processo administrativo sobre combate à corrupção. Então, nós vamos abrir esta consulta. Neste momento, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, doutor Gabriel, está fazendo a apresentação do modelo desta consulta para o grupo da ENCLA. E aqueles senhores e as senhoras que tiverem interesse em conhecer mais de perto a assessoria de comunicação do Ministério, doutor Marconi, doutora Débora, poderão estar apresentando a vocês. O que eu posso dizer a vocês é que, mais uma vez, nós estamos buscando inovar e envolver a sociedade na participação dessa luta importante, que é a luta do combate à corrupção e ao combate à improbidade. Sem boas leis que disciplinem processos judiciais e processos administrativos, de maneira a garantir a eficiência desta investigação, a posição devida, mas sem prejuízo, do contraditório da ampla defesa, nós nunca estaremos bem dotados no Estado brasileiro para esse enfrentamento. Queremos boas investigações, queremos punições exemplares, mas sempre com respeito ao Estado de Direito, sempre sem que existam pré-julgamentos, sempre permitindo àquelas pessoas que foram acusadas ou sobre as quais pairam indícios de práticas desilícitos possam apresentar provas da sua inocência. É isso que nós queremos. Agilidade, eficiência, transparência e garantia do Estado de Direito através de assegurar o amplo direito ao contraditório da defesa. E essa consulta, portanto, é aberta a partir de agora, para isso. Oxalá, consigamos, com essa consulta, o resultado que conseguimos na elaboração do Partido de Lei do Marco Civil da Internet. Ministro, o Valdir quer falar? Bom dia, senhoras e senhores. Somente para reforçar a importância dessa consulta, para o aperfeiçoamento do processo administrativo-judicial, lembrando que o mal da corrupção não é o mal que se combate e sairemos vitoriosos dele se não tivermos uma atuação integrada. integrada do governo, poder executivo, legislativo, judiciário, com todas as instituições, mas também com a sociedade. Daí a importância de participação de todos. Cada cidadão, mesmo aquele que não é especialista, pode opinar. Nós precisamos, efetivamente, ter uma estratégia e um plano tático operacional adequado, que possa ser monitorado e prestado contas, e que possa, efetivamente, combater, exemplarmente, a corrupção. Eu tenho dito que a corrupção não é somente uma questão de caráter, é também uma questão de oportunidade. E a Controladoria Geral da União está muito empenhada em atuar estrategicamente para a melhoria do ambiente de controle dos órgãos e também para o estímulo, para que as empresas que fazem negócio com o poder público, como provedora de bens e serviços, possam adotar programas de compliance e integridade que aperfeiçoe e higienizem a relação dessas empresas com o Estado. Somente assim, com transparência, com prestação de contas e com um processo decisório nos órgãos públicos e uma relação com as empresas equilibrada, é que nós vamos conseguir vencer o mal da corrupção. A nossa expectativa é que vamos ter sucesso, sim. Se estivermos juntos, governo, parceiros e com a sociedade, será possível vencer essa chaga que causa um mal tão grande em nosso país. Muito obrigado. Bom, eu vou pedir agora ao secretário Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça, que rapidamente exponha para vocês como é que funcionará essa consulta. Obrigado, ministro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bom, basicamente, como o ministro já explicou, essa é uma consulta em plataforma digital, ou seja, via internet. Fazendo um rápido histórico, quando a presidenta anunciou aquelas medidas recentemente, medidas de enfrentamento à corrupção e impunidade, uma delas era a criação de um grupo de trabalho, que o ministro deu detalhes, composto por o Ministério da Justiça, Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União, por parte do Executivo, mais o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse grupo tem discutido essas medidas de aprimoramento do sistema judicial brasileiro e, com isso, aperfeiçoamento do processo judicial e do procedimento judicial. Já foram feitas audiências públicas em quatro cidades, Porto Alegre, São Paulo, Recife e Brasília. Foram feitas reuniões com um fórum de colaboradores, que foram sugestões dos ministros. E agora nós entramos nessa fase final de oitiva e de participação da sociedade brasileira por meio da internet. Um mecanismo que possibilita o maior número, o maior alcance possível de colaboradores. Essa plataforma vai ficar no ar de hoje, dia 8 de junho, até 8 de julho. Portanto, 30 dias. Todo e qualquer cidadão brasileiro pode se inscrever e participar deste debate. Ele tem o propósito e o mecanismo interativo, ou seja, as ideias são lançadas e debatidas entre os internautas, entre os cidadãos, em seis eixos. Vou listar os eixos de debates para que vocês tenham facilidade de compreensão. O primeiro deles é sobre dados, estatísticas e monitoramentos. Deixe-me só rapidamente esclarecer uma coisa. De novo, voltado a processos e procedimentos. Processo judicial e procedimento administrativo. Por que eu insisto em dizer isso? Porque enfrentamento à corrupção, enfrentamento à impunidade, não se dá exclusivamente neste campo. Este é uma das ações. Este é um dos grandes pés do combate à corrupção. O ministro Valdir elencou aqui outros. O ministro Zé Eduardo também. Como a parte de prevenção, a parte de transparência, a parte de governança. Essas são outras linhas de ação que o governo federal, junto com seus parceiros, também discutirá e também abrirá debate da sociedade. Neste tópico, processos judiciais e processos administrativos, ouviremos nos seguintes eixos. Um, dados, estatísticas e monitoramento. De que maneira podemos colher dados, colher números, para conhecermos o processo judicial no Brasil? Para conhecermos efetivamente o que pode ser aprimorado em processos e procedimentos? Dois, o que no próprio processo penal pode ser aprimorado? Garantindo, por óbvio, a agilidade no julgamento, mas também o devido processo legal e as garantias individuais. Esse é o segundo eixo. Então, o processo judicial, o processo penal, propriamente dito, e o processo administrativo. Terceiro, recuperação de ativos. Quais medidas processuais podem ser implementadas na linha do que já foi encaminhado ao Congresso, como o projeto de lei de alienação antecipada de bens, ou até o de confisco de bens, ou extinção de domínio? Quais outras medidas podem ser implementadas para aprimorar a recuperação de ativos, ou, melhor dizendo, recuperação de bens desviados do patrimônio público, portanto, do povo brasileiro, por criminosos? Quatro, integração e articulação entre órgãos. De que maneira os órgãos podem trabalhar processualmente, procedimentalmente, de maneira mais eficaz para obter o resultado final de julgamento e condenação daqueles que são culpados e inocência daqueles que são inocentes. Cinco, criação de novas estruturas internas especializadas no enfrentamento à corrupção. Em outras palavras, o que estes órgãos, executivo, judiciário, e até o Ministério Público, de que maneira eles podem se remodelar internamente para melhor enfrentar esta questão, melhor enfrentar o processo, melhor ajustar o processo de apuração e punição. Novas varas, varas especializadas, grupos internos no Ministério Público, e estruturas internas no Executivo, sempre voltadas ao processo judicial e administrativo. E, por fim, quais propostas, num sexto eixo, para a melhoria da lei de improbidade administrativa. Esses são, portanto, seis eixos dentro da consulta pública que está sendo lançada hoje, por 30 dias, a todo e qualquer cidadão. É claro que, como são temas muito especializados, acreditamos que haverá um envolvimento maior de estudantes da área de direito, de controle, professores, núcleos de pesquisa e universidades. Mas a consulta, indubitavelmente, indiscutivelmente, é aberta a qualquer cidadão. Apenas para concluir e abrir as perguntas a vocês, fica claro, então, que o campo da consulta visa abarcar tudo aquilo que diz respeito ao que pode melhorar o nosso sistema na parte punitiva, na parte investigatória. Primeiro, temos que ter informações. Eu não consigo, sem ter a precisão de informações dos processos, demora, tudo, eu não consigo uma melhora sistêmica. Segundo, eu preciso ter todo um procedimento de regras em si. Como é que as regras devem ser abreviadas? Eu tenho que ter prazos? Não tenho que ter prazos? Eu tenho que enxugar? O que eu tenho que fazer para que os processos sejam mais ágeis e mais eficientes? Terceiro, a recuperação do dinheiro desviado. Nós já temos um departamento que cuida disso, o Ministério Público tem diligenciado muito nessa linha, mas o que nós podemos fazer mais para recuperar aquele dinheiro que foi desviado? Quarto, integrar. Nós temos que ter os órgãos juntos. De que maneira a gente consegue integrar melhor estruturas? Criando conselhos, criando situações de maior permeabilidade estrutural com a sociedade. Quinto, nós temos que ter órgãos. Que órgãos são esses? Seria correto criar várias assessoras dos tribunais superiores quando uma pessoa investigada tem foro privilegiado, como propõem alguns juristas? Seria correto criar um tribunal específico para atos de improbidade e corrupção? Quer dizer, quais são, do ponto de vista orgânico, os caminhos que nós devemos seguir? Então, portanto, como vocês observam, o leque é bem abrangente. E o objetivo é nós coletarmos informações, sugestões, análises, que possam subsidiar o trabalho, não só do grupo de trabalho específico formado, mas também da própria ENCLA, que se debruça tradicionalmente sobre esse tema. Esse é o nosso objetivo. Tem toda razão o secretário-jornal de Justiça. É natural que a tendência maior sejam as pessoas que já estudam isso de participar, mas isso não alija a qualquer cidadão que queira debater, apresentar suas sugestões para que possa vir e contribuir com esse processo que considero extremamente rico e extremamente inovador. Está aberto, então, as perguntas a vocês. Boa tarde, ministros. Boa tarde, ministro Cardoso, ministro Elito, ministro Simão, secretário. Eu tenho duas perguntas para o senhor, uma para o ministro Simão. Para o senhor é o seguinte, o governo está... Quer dizer, essa comissão criada está aberta agora à consulta pública, o governo tem demonstrado preocupação com o tema, mas a aprovação da reforma política nos moldes, como está acontecendo no Congresso, é uma contribuição? O senhor acha que, da forma como foi aprovado financiamento de campanha, isso não dificulta esse esforço? E a outra questão que gostaria de perguntar para o senhor, ministro, é com relação à redução da maioridade penal, essa proposta que deve ser votada na comissão essa semana. O governo já disse que tem uma proposta alternativa. Eu pergunto, o senhor acha razoável? O governo aceitaria reduzir, quer dizer, manter como está, mas aumentar a pena do menor, que comete crime hediondo de três para oito anos? E, para o ministro Simão, o governo lança amanhã um pacote de concessões para estradas, para ferrovias, hidrovias. As empresas investigadas na Lava Jato, elas vão poder participar desse processo? Como é que estão os acordos de leniência? São essas questões que eu teria. Bom, então eu começo a responder as perguntas. Primeira questão. O governo da presidência Dilma Rousseff sempre teve e continuará tendo profunda sensibilidade para o enfrentamento da corrupção, seja através de medidas concretas, seja através de medidas estruturantes. Ao longo dos últimos anos, nós temos avançado muito no Estado brasileiro sobre o combate à corrupção. E continuaremos seguindo essa linha. Eu não tenho pessoalmente a menor dúvida, falo em meu nome pessoal, que uma das questões que devem ser enfrentadas pela sociedade brasileira, pelo Estado brasileiro, é o nosso sistema político. Eu, pessoalmente, considero que o nosso sistema político é anacrônico e ensejador de atos de corrupção. Então, acho que a reforma política é a mais importante das reformas. E, se nós não mudarmos o nosso sistema político, nós não estaremos combatendo uma das principais causas que gera a corrupção no país. Não é a única causa. Não podemos ser simplistas. Mas é uma das principais causas. Para que isto ocorra, evidentemente, todos nós temos nossos posicionamentos. O Congresso Nacional é quem decidirá de forma soberana isso. E eu vou respeitar qualquer decisão que o Congresso Nacional venha a tomar. Mas eu, pessoalmente, sou um defensor do financiamento público de campanha, claro, porque acho que o enfrentamento ao financiamento privado é algo fundamental para o combate à corrupção. Mas é a minha opinião pessoal. Esse é um tema que está sob debate no Congresso Nacional. Evidentemente, todos nós, seja qual for a decisão final que o Congresso Nacional tome, teremos visões diferenciadas, respeitaremos, porque o Congresso Nacional é quem é o competente para decidir essa questão. Agora, eu, pessoalmente, sempre defendi e continuarei defendendo o financiamento público de campanha como uma peça central no combate à corrupção. E, mais, se nós não pudéssemos ter o financiamento público de campanha, eu defenderia, como sempre defendi, o fim do financiamento de empresas também para as campanhas autorais. Prefiro o financiamento público, mas, como uma situação mitigada, prefiro o fim do financiamento de empresas. Agora, o Congresso Nacional, que ouve a sociedade e tem representantes eleitos, é quem decidirá melhor sobre o assunto. Redução da notificação. Falarei agora. O celular está dando interferência? Bom, o celular está dando interferência. Obrigado, Eduardo. Olha, nunca se sabe. Nesse horário, eu creio que não. Quando é cinco da manhã, normalmente é. Maioridade penal. A posição nossa é absolutamente clara no sentido de nós sermos contrários à redução da maioridade penal. Por duas razões. A primeira, uma razão jurídica. A avaliação que o Ministério da Justiça tem sobre a questão da regra constitucional que trata da maioridade penal é que ela é uma cláusula pétrea. Então, não tenho a menor dúvida, sei que há polêmica entre juristas, mas nós aqui não temos a menor dúvida de que a cláusula que estabelece a maioridade penal aos 18 anos é cláusula pétrea, portanto, não pode ser tocada por uma emenda constitucional. Se isso ocorrer, a meu juízo, a nossa opinião pessoal do Ministério da Justiça, é que haverá uma inconstitucionalidade. A segunda razão que nos leva a afirmar contrariamente à maioridade penal, à redução da maioridade penal, é uma questão de mérito. Efetivamente, de mérito. É uma ilusão imaginar-se que nós vamos ter um ganho contra a violência ao se reduzir a maioridade penal. Não há nenhum estudo científico no Brasil ou no mundo que demonstre isso. Ou seja, os estudos, as indicações, são exatamente as inversas. Ou seja, quando você reduz a maioridade penal e coloca jovens infratores junto para cumprir pena com adultos, você tem uma elevação da criminalidade. Porque essas pessoas começam a conviver com adultos, começam a aprender outras práticas criminais, e não raras vezes, como só haveria de acontecer no Brasil, seriam cooptadas com mais facilidade pelas organizações criminosas que atuam dentro dos presídios brasileiros. Esse quadro ainda se agrava mais se nós considerarmos a realidade dos presídios brasileiros. Eu sempre falo sobre isso, sou muito recriminado quando falo, mas o convencido que falo a absoluta verdade nesse ponto. Os presídios brasileiros são medievais. Há exceções. Há exceções. Mas a grande parte são presídios medievais que não recuperam, que não permitem a possibilidade de reinserção social do detento. Ora, colocar jovens infratores nestas unidades significaria agravar violência. Ou seja, ao invés de nós termos um ganho para a segurança pública, nós teremos um agravamento. E nós temos que ter clareza que o mundo inteiro, inclusive países que têm unidades prisionais em melhores condições que as nossas, pensam o inverso. Querem cada vez mais ter estabelecimentos próprios, com regime próprio para adolescentes e crianças infratoras, justamente para que não exista esta mistura etária, nociva, na busca da recuperação. Ora, se assim é com o país mais desenvolvido, imagine no nosso caso que temos um sistema prisional que nós temos com todas as debilidades e deficiências. Então, quanto ao mérito, eu estou absolutamente convencido, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto de mérito, relativamente a sermos contra a redução da moidade penal. Agora, o que fazer? O governo está aberto a dialogar sobre outras propostas. inclusive a ideia do governo é que nós iniciemos nessa fase um diálogo aprofundado, não só com setores da base governista, mas também com setores oposicionistas e também com a sociedade civil, na perspectiva de discutirmos quais seriam as melhores propostas que podem se contrapor a essa medida que, a meu ver, será catastrófica para o país se houver a redução da maioridade penal. Então, aí nós estamos abertos a discutir. Há quem proponha, por exemplo, o aumento do tempo da internação, com a mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos dialogar, vamos debater, vamos debater com quem tenha propostas. Há, para nós, um ponto de partida e um ponto de chegada. Somos contra a redução da maioridade penal. O restante, aberto ao diálogo, nós temos que dialogar, sim. Há projetos de lei em curso na Câmara, há iniciativa de governadores, há iniciativa de pessoas da sociedade, vamos dialogar. Eu acho que vale a pena este debate, desde que nós tenhamos claro que a redução da maioridade penal é um malefício para a segurança pública do país. Vamos dialogar, vamos dialogar com o governador Geraldo Alckmin, vamos dialogar com todos que tenham propósito nesse ponto. Por que não? Há um ponto que eu, pelo menos, considero muito firme, que não me convencerá, salvo, algum fato, algum estudo que eu nunca vi na minha vida, que seria demonstrar que fazendo com que jovens ou crianças infratoras, colocadas nos presídios brasileiros, com a péssima qualidade que nós temos, melhorará a violência. Muitos desconhecem que os adolescentes já têm que ter as medidas socioeducativas, inclusive de restrição da liberdade. O correto seria, inclusive, que melhorássemos essas casas para que pudessem ser melhores e recuperados. Mas vamos discutir a legislação, vamos encontrar alternativas. O que não dá é para nós piorarmos a segurança pública brasileira numa atitude que não se baseia, numa postura que, a meu ver, com a devida venda de quem pensa o contrário, não se baseia em nenhum estudo capaz de demonstrar que isso tem alguma eficácia. bem, nós temos hoje 29 processos de responsabilização de empresas implicadas no caso Lava Jato. Dessas 29 empresas, aproximadamente, foram quatro que até agora manifestaram uma cor de leniência. Eu não posso aqui declinar os nomes, porque a lei garante sigilo a esse procedimento. tecnicamente, é sabido que parte dessas empresas, elas, usualmente, são players importantes e atuam no âmbito de estrutura logística. Algumas delas também já estão respondendo ao processo de improbidade movidos pelo Ministério Público. Tecnicamente, não há impedimento no momento para que elas participem de qualquer processo licitatório. Somente após a conclusão do processo de responsabilização e sendo punidas é que elas ficariam impedidas. Portanto, não há impedimento no momento. O curso desses processos ainda vai depender de uma série de questões de coleta de provas, mas é um processo muito mais célebre que o processo judicial. Mas é muito difícil definir um prazo para que eles sejam concluídos. Ministro, só porque a Petrobras tomou com conta própria a decisão de impedir contratos com aquelas empresas. Então, essa é uma decisão em que estatais podem tomar e no plano da administração direta, o governo pode fazer isso que o senhor está dizendo? A Petrobras tomou uma decisão cautelar baseada no seu manual de compras que é específico e vale para as contratações com a Petrobras, ela é soberana a tomar essa decisão e após esse procedimento pediu para que a controladoria assumisse os processos de investigação. Então, essa situação hoje, a controladoria vai concluir as investigações para somente depois definir culpabilidade, responsabilidade e pena para cada uma das empresas. se for o caso. Bom, desculpa interromper essa linha de perguntas. Eu sou Isabela da TVNBR, Voz do Brasil. queria perguntar para os senhores, para o ministro especificamente, em relação à consulta pública, qual vai ser o resultado dessa consulta pública? Ela vai ser traduzida em projetos de lei ou mudança de procedimentos internos? O que vai ser feito dessas sugestões dos cidadãos? Obrigada. veja, eu acho que há dois tipos de sugestões que podem ser feitas, se nós olharmos pelas próprias categorias que você usou na pergunta. Há sugestões que podem ensejar projetos de lei? Claro, porque há certas medidas que só podem ser feitas por meio de lei, em alguns casos, até de mudança da Constituição. Vamos imaginar que alguém proponha, por exemplo, uma criação de novas varas judiciais, como alguns juristas defendem, e isso seja acolhido pelo grupo de trabalho. Isso precisaria de uma lei, inclusive de iniciativa do Poder Judiciário, não é nossa. Mas como é um grupo de trabalho, então isso vai ser consensado e ser apreciado. Ou então imaginemos que você queira criar um tribunal especial para isso. Talvez tenha que se mexer na Constituição, temos que avaliar. Ou seja, há medidas que têm um perfil legislativo porque só por lei podem ser implementadas. Agora, ou mesmo medidas de mudança do processo penal ou de leis atinentes aos procedimentos administrativos, vamos imaginar que alguém propõe mudanças na Lei 8.112 que trata do funcionalismo federal, então tem que ter lei mudando. Alguém que propõe uma mudança no Código de Processo Penal, vamos mudar. Alguém que propõe uma mudança na Lei de Organizações Criminosas, vamos mudar. Ou seja, há medidas que são por lei. Agora, há outras que podem ser tomadas pela via administrativa, seja de quaisquer dos poderes que estão envolvidos. Pode ser medidas administrativas do Judiciário, medidas administrativas do Executivo, medidas administrativas do Ministério Público. Então é perfeitamente possível que nós, a partir das sugestões, busquemos dar a formatação jurídica adequada, seja para a apresentação de projetos de lei, seja para o desenvolvimento de políticas. Boa tarde, ministro. Gabriel Mascarenha, da Folha de São Paulo. No domingo, o Jornal publicou uma matéria mostrando a escassez de estudos sobre o nível de participação dos menores de idade em homicídios, tentativos de homicídio. Essa mesma reportagem mostra que o próprio Palácio Planalto se baseava em números, dando crédito a uma instituição que dizia que aqueles dados não eram dela. E o levantamento do jornal mostra que, em alguns casos, como o Distrito Federal e o Ceará, a participação de menores em homicídios chega a 30%, que não é um percentual pouco significativo. na avaliação do senhor, o país não carece de um estudo mostrando a participação do menor em crimes antes de tomar um posicionamento contundente a respeito da maioridade penal? E se tem alguma medida em vista, enfim, depois dessas informações, se o governo pensa em fazer um estudo ou coisa que valha para ter essas informações? Veja, a questão de informações na área de segurança pública não é só falha na parte da delinquência juvenil. Ela é falha como um todo. Eu sempre cito como exemplo um dos grandes sustos que eu tive quando assumi o Ministério da Justiça em 2011 foi perceber que os dados sobre os quais nós tínhamos os índices de homicídios eram baseados no sistema SUS, que é um sistema ótimo para a saúde na parte informativa, mas ruim para a segurança pública. Eu lhes dou um exemplo. Imaginem a hipótese de alguém sofrer uma tentativa de homicídio em uma cidade e ser removido para outra, para tratamento onde vem a óbito. Pelo sistema SUS, o que interessa é o local do óbito. Para mim, me interessa o local onde a pessoa foi atingida. Então, são desvios que, obviamente, são inaceitáveis. Por isso que o governo da Presidente Dilma Rousseff, avaliando essa situação, encaminhou e teve aprovado um projeto de lei que criou o SINESP, Sistema Nacional de Informação e Estatística em Segurança Pública. Claro, esse Sistema Nacional de Informação e Estatística em Segurança Pública, ele estará, se tudo correr bem, funcionando ao final deste ano, 2015, já a pleno vapor. Por quê? Porque a maior parte dos dados que nós temos sobre criminalidade, inclusive esta, ela é gerada pelos Estados. E os Estados, como a própria reportagem da Fúria de São Paulo mencionou, embora ela se ingisse em alguns Estados, só não pegou todos os Estados brasileiros, a metodologia é diversa. E isso não só para infrações praticadas por delinquentes juvenis, mas em geral. Por exemplo, tem Estados que não colocam latrocínio na categoria homicídio. então eu tenho outros colocam, então eu tenho um desbalanceamento. Ou eu tenho a chamada resistência em que uma pessoa é morta em uma ação policial sob a ideia de que resistiu a uma situação não é colocada como homicídio. Ou eu tenho alguns Estados que catalogavam alguém aparece morto sem uma arma na mão com um tiro na testa a não ser esse homicídio. É encontro de cadáver. Está certo? Ora, eu tenho distorções básicas nos dados sistêmicos de segurança pública. Então o Sinesp é uma lei que criou esta situação. Nós, inclusive, desenvolvemos com o CERPRO uma alternativa para padronizar isso. O sistema está pronto e já está funcionando em parte. O Sinesp Cidadão, por exemplo, ele pode permitir que qualquer cidadão colocando uma placa de carro, ele possa saber se o carro é roubado ou não é roubado. Já compramos milhares, dezenas de milhares de veículos com esse sistema. A ideia é que até o final de 2015, mais tarde, início de 2016, nós possamos ter esse sistema funcionando em pleno vapor. Temos um problema estrutural. Nós vivemos em uma federação. Então os estados não têm a obrigação de atender as minhas solicitações. Por isso que a lei do Sinesp prevê o seguinte, que caso o estado não atenda a remessa de dados nos padrões metodológicos acertados, ele não recebe verbas de segurança pública. Há uma suspensão automática. Isso tem um efeito, digamos assim, coercitivo em estados que dependem mais das verbas federais. Os que dependem menos, muitas vezes, não precisam tanto de verbas na área de segurança pública. É por isso que, na proposta de emenda constitucional que nós estamos laborando e que será encaminhada ainda esse semestre pela presidência Dilma Rousseff ao Congresso Nacional, um dos pontos que nós estamos mexendo é justamente nessa possibilidade da União poder legislar sobre segurança pública, ou seja, de eu poder impor certas situações de unificadores. É uma PEC em segurança pública, que foi, inclusive, promessa de campanha da presidência Dilma Rousseff, que dará o maior protagonismo da União em segurança pública. Esse é um dos aspectos que será resolvido por esta proposta de emenda constitucional, sem esta situação que eu diria que nós encontramos para resolver a lei do Sinesp, que era não repassar as viáveis de segurança pública. Se essa PEC for aprovada na forma que nós estamos pensando, a União poderá traçar diretrizes em segurança pública. E, claro, que isto vai permitir você ter informações, ter estudos, ter estatísticas num nível de precisão que hoje nós não temos. Claro. Então, há uma preocupação quanto a isso? Claro que há. Mas eu vou te responder a pergunta fazendo uma outra argumentação. Não me parece que fosse qual fosse o universo de delinquência juvenil em segurança pública e a redução da maioridade resolvesse qualquer coisa. Não me parece, porque não há estudos que comprovem isso. Mesmo países que têm informações muito detalhadas sobre isto, têm a demonstração clara que, quando você eleva a maioridade penal, você tem um aumento da criminalidade. Não é à toa que estados norte-americanos, como a própria Força de São Paulo deu, como o Texas, por exemplo, estão tentando rever, discutir. Eu mesmo devo receber uma entidade que vai me trazer dados da Universidade e eu sobre isto amanhã. Claro, ou seja, nós temos... Qual fosse o universo de criminalidade? A nossa avaliação dos dados que nós temos disponíveis é que é pequena. Claro. Mas vamos imaginar que fosse grande. Mesmo assim, não se justificaria a redução da maioridade penal pelas próprias premissas que nós temos em que se sustenta a impossibilidade, a dificuldade de recuperação de jovens e infratores quando são colocados com adultos. O que vai melhorar isso? Ao contrário, as experiências internacionais mostram que só piora. Claro, então, independente do universo discutível de dados, a resposta da redução da maioridade penal é algo que, para os que refletem sobre segurança pública, para os que vivenciam esta área, é algo que só prejudicará o país e terá maior insegurança aos cidadãos. É uma resposta que eu diria não se prende a uma análise racional e científica. É uma resposta muitas vezes que pode ser ditada por outros fatores, mas não por estudos específicos que demonstrem que ela guarda uma relação de causa e efeito entre criminalidade e delinquência juvenil. Não há relação de causa e efeito entre aumentar a imputabilidade, a data de imputabilidade penal e reduzir crime. Ao contrário. Você está na proposta populista? Eu considero uma proposta equivocada do ponto de vista da segurança pública. Agora, eu não tenho a menor dúvida que a boa parte das pessoas que a fazem, que acreditam nela, fazem com a melhor das intenções, porque acham que ela resolve o problema. Então, eu não vou discutir a proposta atacando quem a faz. Eu respeito quem a faz e a faz de maneira a entender a realidade como acha que ela deve ser. Eu contesto no mérito e no direito. Boa tarde, ministro. É a Luciana da Jovem Pan. Eu estou com duas dúvidas. O senhor falou que está aberto a dialogar com relação à maioridade. O ministro Edinho disse que o senhor ia apresentar uma proposta alternativa. Sim. Dá para saber mais ou menos o que já é? O diálogo, ele existe para que nós possamos formatar a proposta. Ou seja, nós vamos estar dialogando com líderes da base governista, vamos estar dialogando com governadores, vamos estar dialogando com setores e parlamentares oposicionistas que queiram debater conosco justamente para que nós possamos formatar aquilo que possa ter algum nível de pactuação capaz de mostrar que o caminho para o enfrentamento da situação não é a redução da maioridade, mas pode seguir um outro caminho. Isso não devia ter sido feito antes, ministro? Está sendo feito. Nós temos propostas internas, mas ninguém abre um diálogo impondo aquilo que acha. Eu quero, nesses diálogos, mostrar ideias que estão colocadas e, a partir daí, verificar se se pode construir um consenso. Ou seja, não há diálogo com posição pré-assumida. Diálogo você constrói a partir de ideias que você expõe respeitosamente para poder ouvir aqueles com quem você faz a interlocução. Com relação a concessões de amanhã, essas empresas que vão participar que estão respondendo a processo, se elas forem condenadas, tem algum problema nesse novo pacote? Se elas ganharem um trecho, são condenadas lá na frente, interferem em alguma coisa? Elas perdem o direito daquele determinado trecho? O entendimento que, em uma eventual declaração de inidoneidade, essa talvez seja a pena mais grave, que possa ser imposta, uma eventual declaração de inidoneidade não tem impacto nos contratos existentes. Elas podem continuar executando. Mesmo sendo um contrato passado, está sendo investigado no contrato passado, é um contrato depois de já ter sido considerado, não? contratos pré-existentes, a data da declaração de inidoneidade, eles podem ser executados. Após declarar de inidoneidade, ela não pode assinar nenhum contrato. Pessoal, mais duas perguntas, por favor. Meu nome é Renan, sou do G1. Ministro Simão, gostaria só de aproveitar essa pergunta dela, eu iria fazer a mesma. Quando o senhor considera que esses processos de responsabilização vão ser concluídos? Especialmente esses em que há manifestação em prol de um acordo de leniência. É só isso que eu queria saber e está respondendo. Se lá na frente ela for declarada inidone, ela pode continuar tocando essas obras, certo? Bom, primeiro, nós temos que considerar que os processos licitatórios não vão começar amanhã. Amanhã está sendo lançado o plano de concessões. Cada processo tem uma história diferente. O que nós normatizamos no âmbito da controladoria é que o processo de responsabilização tem um prazo de 180 dias que pode ser prorrogado. E os eventuais acordos de leniência também. Você abre um novo processo e o prazo é o mesmo. 180 dias podendo ser prorrogados. Lembrando que o tempo de um processo administrativo é muito célebre comparado com o tempo de um processo de improbidade administrativa que é judicial. Várias dessas empresas estão respondendo já no âmbito da Lava Jato para o processo de improbidade que foram distribuídos. alguns já foram inclusive aceitos pela justiça mas cujo deslinde ainda demorará algum tempo. Mas, portanto, o processo administrativo que está sendo executado no âmbito da controladoria esse prazo alguns já foram se iniciaram em dezembro o prazo de 180 dias inclusive já venceu já foi prorrogado. Alguns outros foram instaurados agora em fevereiro ainda estão dentro do prazo mas é muito difícil ter uma conclusão ter uma definição do prazo de conclusão até porque nós ainda estamos coletando provas junto ao Ministério Público. O próprio Ministério Público ainda não concluiu a investigação da Lava Jato. Eu não posso precisar eu não posso precisar até porque eu não sei qual é o cronograma das concessões. Só mais uma pergunta aí para o secretário qual que é o principal problema hoje em relação a esses eixos temáticos que os senhores já viram dentro das reuniões que podem merecer mais atenção por parte dos colaboradores no combate à corrupção? Justamente a sua pergunta justamente evidencia a importância desses eixos. Como o ministro disse é importante ter dados e estatísticas para saber exatamente onde está o problema. Alguns indicativos já se apontam no próprio processo em algum ajuste no processo ou no procedimento administrativo ou algumas medidas na administração ou na reorganização dos órgãos públicos como o VARA e tudo mas os eixos que nós estamos propondo são exatamente os temas nos quais as oitivas das audiências públicas apontaram propostas. Primeiro dados e estatísticas eles nos darão o parâmetro de identificação de problemas ou de melhorias necessárias seja no próprio processo seja na estrutura do órgão seja no fluxo dele e algumas outras medidas nesses outros eixos que apresentamos. A consulta e também essas reuniões técnicas que se apontam são justamente para identificar onde essas melhorias devem acontecer. de qualquer maneira ao final por consenso o grupo vai propor medidas de aprimoramento sendo que daqui para frente nós vamos alcançar indiscutivelmente um avanço que é ter uma estrutura de coleta de dados e estatísticas para que novas e novos novas mudanças e novos aprimoramentos não sejam baseados em baseados exclusivamente em um debate de técnicos mas sim em números exatos para a identificação de onde é que está o problema no avanço do processo judicial ou do processo administrativo. Um problema? Desculpa, não entendi. Existe um problema que te preocupa mais ou preocupa mais com o que? A ausência de dados e estatísticas é um problema que nos preocupa sem dúvida. Em outras palavras, o processo demora muito porque há uma efetiva questão dentro do processo penal ou porque as estruturas pessoas e estruturas dedicadas àquela matéria, à evolução do processo estão aquém do que necessita efetivamente aquele campo? Ou o controle externo está devidamente apurado, acurado para verificação de como os órgãos públicos, tanto do executivo como do judiciário como do ministério público, estão atuando devida e transparentemente ou é necessário um aprimoramento? Então, para verificar se o problema está no processo ou se está na estrutura, o melhor que se pode fazer é buscar dados e estatísticas. Então, um exemplo claro do que devemos buscar são melhores mecanismos de coleta de dados e estatísticas sobre processos sobre sua apuração, sobre condenação e inocência. Última pergunta, por favor. André de Souza, do Jornal Globo. Para o ministro Cardoso, em relação às estratégias contra a corrupção, gostaria de saber se é aceitável aquela proposta que foi sugerida pela JUF de prisão após a condenação em primeira instância e em relação à maioridade, essa proposta do governador Alckmin, que o governo já admite encampar de aumentar o tempo de internação para os crimes hediondos, se adotar os crimes hediondos, isso não pode gerar distorções por excluir, por exemplo, homicídios simples e incluir tráfico de drogas? Veja, então, respondendo de trás para adiante, relativamente à questão desse período de internação, há projetos que estão tramitando e tem que ter claro, quem propõe a elevação da medida sócio-educativa restritiva de liberdade só para crimes hediondos, está incluindo também o tráfico. Isso é objeto de uma análise crítica, porque nem sempre é muito fácil você distinguir o usuário do traficante, especialmente quando você tem crianças e adolescentes envolvidos. Por isso, uma das propostas que se pensa e que tem que ser debatida para aqueles que defendem esse ponto de vista exatamente nós colocarmos os crimes hediondos desde que praticados por violência ou grave ameaça, seria uma saída. Agora, tudo isso está aberto para diálogo, para que nós possamos dialogar se esse é o melhor caminho, se não é o melhor caminho, porque acho que há momentos que você tem que buscar pactuações que apontem caminhos que tenham mais convergências, quando você tem diante de si uma possibilidade que me parece desastrosa para a segurança pública, que é exatamente essa questão da redução da maioridade penal. A tua outra pergunta era... Veja, eu não vou antecipar juízo de valor por uma questão que ainda está sendo debatida em um grupo de trabalho, está certo? Quer dizer, eu tenho minha opinião pessoal sobre isso, eu vejo que tem gente, muitos magistrados defendem esse ponto de vista para dar uma eficácia, inclusive uma mudança da ajuste, pelo que sei, no começo era primeira instância, agora está em segunda instância, há quem conteste isso, dizendo que somente com o trânsito em julgado, e que o melhor seria apressar o processo judicial em vez da eficácia a algo que pode ser revisto, porque se a posterior e uma pessoa for absolvida num recurso superior, ela teria passado um período da sua vida atrás das grades sem nenhuma justificativa para isso. Então, há muita polêmica, vamos aguardar o grupo de trabalho para que nós possamos ter uma opinião. Tenho minha opinião pessoal, mas seria, acho que, uma deselegância profunda que eu viesse a debater publicamente questões que são tratadas num grupo de trabalho. Ministro, atrás da pilastra, tudo bom? Aqui é a Daniela da RedeTV. Então, duas perguntas, uma para o senhor e uma para o ministro Simão. O senhor falou que existe uma sensação de impunibilidade no país em relação à corrupção. Em 2013, o governo lançou a lei anticorrupção com essa premissa de que haveria uma redução, mas a sensação de impunidade continua, inclusive com as principais empresas contratantes com o governo envolvidas no escândalo de corrupção em 2015, então, dois anos depois da lei anticorrupção. Então, como que esses novos procedimentos e novas regras vão, de fato, diminuir essa sensação de impunidade? E, ministro Simão, da mesma forma, como acordos de leniência também vão dar essa sensação para a população de que a corrupção não continua e de que o governo também não está passando a mão na cabeça dessas empresas? Veja, quem imaginar que o problema da corrupção se resolve com uma varinha de mágica está tendo uma visão completamente equivocada da realidade. O que o Estado brasileiro tem feito nos últimos anos, praticamente na última década, é criar mecanismos de enfrentamento à corrupção. Mecanismos de transparência, autonomia de investigações, tudo isso tem sido feito. E, quando um governante segue essa linha, ele corre um risco. Qual é o risco que ele corre? É que, quando você coloca a corrupção à nu, ela passa a ser um problema percebível, percebido pela sociedade. E aí aumenta a sensação, como se nunca tivesse existido antes a corrupção e agora há. Isso não é verdade. É que, hoje, você tem mecanismos que podem combater de frente à corrupção o que não se tinha no passado. Hoje se fazem investigações com autonomia o que não se fazia no passado. Hoje eu tenho condições de colocar sob a luz do sol situações que, no passado, ficavam as escondidas, ficavam sob a luz, pela ausência de luz da noite. Então, esse tipo de situação gera uma situação de desconforto. Da mesma forma que, quando você tem uma doença, quando você não sabe e ela é indolor, você está tranquilo. mas, quando você descobre, você fica desconfortável porque você tem uma doença e tem que enfrentá-la. Isso é saudável porque move energias na perspectiva de nós melhorarmos o nosso sistema. O Brasil avançou muito no combate à corrupção. Muito. O que nós vemos nos dias atuais é a demonstração clara disso. Demonstração, inclusive, de que os governos, o atual governo e o governo anterior agiram com muita firmeza e sem titubear quando se criava mecanismos de investigação de corrupção ou de transparência. Mas não precisamos avançar mais. Então, eu preciso dar respostas mais células. Eu preciso ter mais mecanismos de transparência. Eu preciso ter, sem prejuízo de defesa, respostas mais ágeis do Estado brasileiro justamente para que, ao detectar um mal, ao colocá-lo sob a luz do sol, eu encontre o remédio que a sociedade possa verificar não realmente coloquei sob a luz do sol, mas está havendo a solução para essa doença. Obrigado pela pergunta. Primeiro, é importante dizer que a lei anti-corrupção é importantíssima para o país. É um avanço significativo. É uma lei que é aplicável a qualquer esfera de governo, poder executivo, legislativo, judiciário, em qualquer nível de governo, federal, estadual, municipal. Portanto, é uma lei que vai trazer, certamente, a médio prazo, um processo de higienização entre a relação do setor público e setor privado. As empresas, por terem responsabilidade objetiva, vão ter que tomar muito cuidado daqui para frente, por exemplo, na contratação de terceiros, de prepostos, de escritórios que vão se relacionar com o poder público, que sabem que podem ser punidas. e as multas não são pequenas. A lei estabelece multas que vão de 0,1% a 20% do faturamento da empresa. São multas pesadíssimas para qualquer modelo de penalidade anti-corrupção que se tenha no mundo. A nossa lei, portanto, ela entrou em 29 de janeiro do ano passado em vigor. Nós temos, portanto, um ano e pouco dessa lei. No Poder Executivo Federal, temos já processos importantíssimos de responsabilização instaurados. Lembrando que não é só a Controladoria Geral da União que instaura os processos. Cada um dos órgãos tem autonomia, sua autoridade máxima tem autonomia para instaurar os processos de responsabilização. Com relação ao acordo de leniência, foi um instrumento que a própria lei introduziu, como também acontece em outros países, Estados Unidos, Inglaterra, para que a empresa pudesse se reabilitar. Ou seja, a partir de uma eventual redução da multa, ela pudesse se reabilitar. Ou seja, que a penalidade não tivesse o impacto que eventualmente pudesse ser responsável pelo fechamento da empresa. E a lei é muito clara com relação aos requisitos para um acordo de leniência. Primeiro, o reconhecimento que houve a prática do ato lesivo. A empresa tem que reconhecer a prática. Segundo, tem que cooperar com a investigação. E cooperar com a investigação é apresentando os elementos, os documentos solicitados, indicando eventuais participantes dentro do poder público. Terceiro, ela tem que implantar um programa de compliance, que é um instrumento que vai garantir daqui para frente que essas empresas tenham uma política e procedimentos adequados que estimulem uma cultura de integridade no seu âmbito, que os seus empregados sejam treinados, que ela faça do diligência na contratação de terceiros que vão representá-la perante repartição. Que ela tenha canais de denúncia que possa qualquer empregado denunciar a prática de corrupção pelos empregados dessa empresa. Que ela tenha um sistema de monitoramento e de controle adequado e que tenha um sistema de responsabilização de punição dos seus empregados. Então, esse processo de integridade de compliance nós precisamos estimular. eu diria não só nas empresas privadas, também na administração pública e a controladoria vem fazendo isso. Vamos em breve divulgar inclusive um guia prático de implantação de programas de integridade para as empresas. Já temos uma portaria disciplinando o que deve ter um programa de integridade e estamos lançando um guia para que as empresas saibam o que a CGU espera de cada uma delas com relação à integridade. Esse é um quesito importante porque a existência de um programa de integridade reduz a pena aplicada à empresa e também é condicionante para um eventual acordo de leniência. E o outro requisito do acordo de leniência é a reparação do dano. Havendo um dano é fundamental que ele seja reparado. Caso contrário precisaríamos buscar judicialmente a reparação o que eventualmente pode demorar muito tempo. Então, a lei é uma lei importantíssima, é uma lei moderna, inspirada em legislações modernas como o próprio FCPA americano, mas que certamente nós temos ainda um processo de aprendizagem porque estamos aplicando agora numa situação bastante complexa, diga-se de passagem, mas, por enquanto, com bastante sucesso. A controladoria está preparada, tem um corpo funcional altamente qualificado, as comissões são soberanas e as decisões dessas comissões de responsabilização é que vão indicar qual é a penalidade que cada uma das empresas pode vir a ter. Boa tarde, Letícia de Oliveira da Globo News. Acho que para os dois ministros, ministro Valdir e ministro Cardoso, é uma pergunta que me chega da redação. Nesse fim da semana, o Estadão publicou uma matéria apresentando uma agenda que teria saído da Petrobras, indicando um encontro do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, com o então presidente Lula a respeito da compra de Passadena um mês antes da compra. Então, a pergunta é se há algum tipo de investigação que se possa fazer sobre esse caso, embora o presidente tenha negado a reportagem que tenha se tratado sobre a compra da refinaria que, segundo o TCU, causou aí um prejuízo de 792 milhões de dólares. Veja, acho que nessa hora surgem muitas especulações e isso não leva à elucidação de absolutamente nada. o que deve ser investigado está sendo investigado com seriedade pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. Qualquer tentativa de se especular com situações outras, me parece que não revela nenhum significado objetivo para uma investigação que verifica ou que busca verificar a ocorrência de crimes. Então, acho que esse tipo de situação, por óbvio, não traz nada. está certo? Quer dizer, se houve encontro, se não houve encontro, essa é uma questão que efetivamente, não me parece, modifica o rumo das investigações que estão seguindo com absoluta autonomia pelos órgãos responsáveis. A Seju já fez um trabalho com relação à compra de Passadena, já foi publicado, inclusive, e não há nenhum novo fato sob apuração agora. Ok?